Oi, tudo bom? E aí, como é que vai tua casa? Eu vim mostrar um quarto, um quarto lindo, maravilhoso. Eu acho que foi um dos melhores projetos que eu já fiz e teve umas sacadas bem legais aqui, tá? Vou mostrar primeiro como um todo. Aqui são as portas em vidro. Aqui entrou esse painel aqui, onde a gente colocou uma televisão embutida. As gavetas são touch, por isso que não tem puxador. Então, aqui é só apertar e elas abrem. Aqui tem essa TV que tá aqui embutidinha. Eu não sei cadê o controle remoto, então não vou ligar. Mas, tá, deixa eu terminar aqui, peraí. Ó, lá a gente colocou umas portas em espelho que dá essa sensação de profundidade nesse quarto. Esse quarto, ele foi todo feito em tons de cinza. Então, as cortinas são cinza aqui, a cabeceira aqui atrás de mim é um tom de fende. Ela foi feita pensando nesse quadro aqui, que foi uma herança da mãe da cliente. E, dá pra ver aqui, e os móveis aqui também são em laca, laqueado com as frentes em espelho. Ó, super bonito, super bonito, super romântico, super tudo. Aqui tem uma penteadeira, que a gente pôs esse tampo em vidro. E aqui dentro tem... Porta-joias, sonho de qualquer mulher. E essa cadeira aqui, a proprietária já tinha, mas como ela é transparente, ela dá uma leveza e fica muito bonito. Aqui tem a parte da iluminação, pra dar uma olhada. Os lustres, esse lustre é da Yamamura. E esses armários aqui foram feitos pela Algem, do tatuapé. Mas tem uma coisa que eu queria falar pra vocês, que foi uma sacada muito boa. Esses armários aqui, eles não são novos, tá? Nós trocamos apenas as portas. Vou botar uma imagem aqui, que é a imagem do armário anteriormente. E... deixa eu pegar com essa mão. E aqui a gente trocou somente as portas, né? E aquele módulo da TV. E aqui também nós trocamos as portas, desse lado aqui. Que é essa parte onde tá com o espelho. E assim, não tem ninguém que diga que esses armários não são novos. Ficou... ficou... ficou deslumbrante. É tudo em vidro, tá? As portas são todas em vidro. Dá pra notar por essa... pelo reflexo das lâmpadas aqui. E o puxador... A gente usou um perfil bem fininho. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Super fino. Tá vendo? E o puxador, ele já vem direto na porta. Como a porta era branca, eu fiz os puxadores brancos. E aqui, como a porta é no espelho, eu fiz os puxadores em alumínio. Eu tô apaixonada por esse quarto. Mais uma vista aqui, do finalzinho. Ó. Muito legal, né? Então, é... Eu tenho um grupo do WhatsApp. O telefone é o 11 97056 0550. Na verdade, é uma lista de transmissão. Então, não é um grupo onde você vai ver os outros integrantes, vai mandar foto, vai falar de time. Nada disso. A gente só fala de decoração. É um grupo muito legal, porque a gente vota os temas da live de toda quinta-feira, às 21 horas. Toda quinta-feira tem uma live. E aí, é o grupo que vota o tema. Tá bom? Ah! Deixa eu te mostrar uma coisa que é bem legal. Olha essa luminária. Que bacana que é. Ó. Ó. Dá um aspecto super moderno nesse quarto... Nesse quarto romântico. Ficou com cara de quarto de mulher isso, né? Que o marido da proprietária não me escute. Então, é isso. Me adiciona na sua agenda, porque senão você não recebe as mensagens. E manda o teu nome aqui e manda um WhatsApp pra mim que eu cadastro você. E o meu e-mail é projetos arroba elaineoliveira.arc.br Então, a última vista aqui, ó. Desse quarto que ficou maravilhoso. Beijo! Até o próximo vídeo. E aí, ó. Obrigado.